Adorei o raio, pelo super-eletrificado. Que bom que gostou. Vamos testar, se desligam quando você morre. Começou. Você tá chorando? Espera que eu tenha uma surpresinha. Sinta a ira de Kandak. Vão te mostrar algo engraçado. Chuta! Coringa venceu. Coringa venceu. Coringa venceu. Coringa venceu. Coringa venceu. Coringa venceu. Coringa venceu.